defensor? defensor eu vou com o meu perseguidor né? o silvers ta chorando ai no chat ai ó deixa eu ver o que ele ta falando mandei pra ele, pegamos outra agora esse é o que se me chamar pra jogar e tiver na sala perdeu o defensor da 1 ta med tem um ponto aqui que tu pega os dois né? e da direita ai tu vê os dois raros é uma casa e se eles não mudaram os pontos com a atualização né? cadê a minha arvore que eu fiz? acho que é essa daqui? não, não acho que aqui não um pingo aqui aqui ó, bem onde eu pinei tem um tem um tem um marcado eu estou abaixo aqui cadê os dois? num tô vendo o radio 1 cadê os outro? num ta ralfado num tô vendo o radio 1 limpo não parece que botaram uma arvore na frente viarda sim, é que eu falei, la naquele outro sabotage mudaram os raros Caralho, que pause no cu, mano Não, mas eu consigo acertar daqui mesmo Morri Percei mesmo É, não te viu Cara, tá lá dentro da casa Meu Deus Deixa que se ele pegar o raid ele vai tomar Opa, é o meu? Não, não é o meu não É o de vocês aí Tem alguém Tem um dronando muito perto Tem um cara dronando aí Perto, muito perto Tá aqui ó Pronto Ali, ali, ali Mata ele É um porra de um tanque Ó o cara aqui Nossa Puta mano Caralho, fodeu hein Sof, olha pra dois agora cara Tem gente aqui ó Tem gente aqui ó viado Não, esquece esse daí Esse eu pego Então é o médico No 1 eu pego O assassino O assassino o tanque tá na 2 O assassino o tanque tá na 2 Beleza, só indo pra lá O PHE machine Não, o 1 Esse é... Não, 2 eu não tem como Muito longe pra mim Essa é a minha arminha Essa é a minha arminha Eu vou passar, vou tentar ir lá Mais perto tu fica Tenta pegar aí Ah, vai tomar no cu Eu sou com a mira horrível hoje Aham 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 Vai tomar no cu Muito rápido chegou em você Muito rápido chegou em você Olha só Olha só Pode ser, um ficou pra trás o tempo todo Aham Aham Tá bom vai Ahm Ah AM Aham Ah Bom Aham 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 Vamos lá Eu vou na 2 aqui, cara. Eu vou pela 2 porque o tempo é isso. É, Ruth, não vim por aqui já. O drone está lá. Eu vou virar uma janela aqui. Eu vou virar uma janela. Eu vou virar uma janela aqui. Eu vou virar uma janela. Eu vou virar uma janela. Eu vou virar uma janela aqui. Eu vou virar uma janela. Eu vou virar uma janela ali. Que isso, velho? Eu tinha 2. Vou levantar o cara aqui. Tem 2 no meu corpo. Manda o drone, antes que ele deram. Manda em mim. Você joga uma bolinha, Fernandes. Um saiu. Um tá no pneu ali. Sai contigo aí. Caralho! Ah, tem um cara aí, ó. Eu roxei pelo cara dentro. Ele tinha mais um ali dentro. Ah, meu Deus. Aqui, Sop, ó. Ah, meu. Que vacilo, besta, cara. Ah, meu pai, viu? Que pariu. Essa porra executou, mano. Ele não vai descer, não. Já vem aqui, vou pensar um pouquinho. Caralho! 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 Direto em você, mano. Mano, ele sabia que eu tava aqui por causa do spot que eu joguei. Eu vou defender a 2, cara. A gente perdeu 2, mano. Já tem que ganhar essa daqui. Os malucos nem jogam tão bem assim. Agora as classes dele são... Aí, o maluco tá com 1.400 pontos, filho. E aí, machine. E aí, machine. Foi de um xilinha, velho. Falou que já vinha. Bora ganhar. Vai deixar que agora a gente ganha. Tô com... Tô com 40 de FPS. O rádio 2 ninguém pega, cara. Isso eu asseguro pra vocês. Ó, médico doido. Passou dentro do gás. Tá na igreja. Médico na igreja. Já tem o negro aí embaixo, já. Eles me foram marcados. Os hostiles estão indo muito alto. Eles têm que fixar em mim. Eu vou tirar nele. Infelizmente, minha arma não vara. Tá bem nesse canto aqui, ó. Olha o gás ali, ó. Ah, não tem gás. Sai dali, machine. Não avança não, mano. Os caras vão pegar o rádio. O que que eu faço? Deixa pegar. Não. Não, não, não vou não. Pegou o rádio ou não vou não? Caralho, tomou tiro e não morreu, mano. Esse tanque é filha da puta, velho. E aí, galera. Olha o teu gás. Drone. Estou na bagaceira. E aí, Felipe. Puxando. Estou feliz, eu f***ed. Eita, porra. Pra que é isso, gente? Ó, o cara vem aqui. Estou tirando, mano. O cara é meu f***edro. Estou chorando, mano. Calma, 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 calma! Grita não, eu não vou escutar o maluco subindo aqui. Fudeu, porque o outro rádio tá desprotegido. Bota a cara. Me avise enquanto ele estiver subindo aí. Me avise enquanto ele estiver subindo aí. O que é isso? O cara varou você lá de cima da montanha Ai, ai, que merda É só vocês ficarem atrás, não precisava ir lá não Eu vou aceder também, trocar de lugar lá Puxa só Não, deixa cara, pra que puxar Já é difícil de encontrar uma classificada Qual que a gente tá no e-mail É, vai, vai ligação, mano Qual delas? A de baixo aí, ferro velho É, vamos ficar com esses caras Tipo, a gente perdeu de ratinho Ah, esse tanque tá muito mentiroso Ah, não Vai tomar na gama pra começar de raiva Ah, o Dunha, chama o Dunha Deu Do Dunha Sofa, eu vou jogar um... Granada na cabeça, mano Live essa porra de sentinela de lado, mano Respeita meus sentinela Um... Um... Dois... Três... Quatro... Ah, Deus É... Ele está voltando Vamos ver o que está feito Nossa, caraca Frag fora, comece, f***s Para trás, Gamon, está ele, Fernandes Espera onde? E eu com um filho já Frag fora Frag fora Mantenha ele marcado Acabou 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 mesmo Pronto Puta, caí para... Caiu o que, mano? Para ouro Frag fora Frag fora Frag fora Frag fora Frag fora Frag fora Pai Frag fora Frag fora Frag fora Vamos ter que dar uma volta, não vamos vim correndo não Tem dois aqui no meu corpo Tem dois? Tem Ah, acho que era tu que não marcou Passo perto meu E passo Passo Está dentro do amarelo parece, dentro do amarelo Está em cima do amarelo Dá para dar um tiro falso nele aqui ó Caralho de milha mano Pega a mira Filha da puta Tem passo aqui Os caras estão colocando um minuto Passo ou não foi? Oi? Era você ou era o... Não, não Eu acho que tem passo na terra Você não na terra? Não, estou no segundo andar da casa aqui Tem passo aqui fora O drone está sendo empurrado, eu não vejo o esquina Não, não vou ver o esquina Não, não vou ver o esquina Ah, obrigado Chegou pelas costas Chegou pelas costas Chegou pelas costas Aqui dentro Se for lá já protege Pega aqui da janela Caralho de baixo da torre Caralho de baixo da torre Olha Pega daqui Pega a visão daqui Pega a visão dali machine Calma aí machine que eu vou marcar eles Tem que tirar ele dali Porque ele me pega dali de cima Tem que tirar ele de cima aqui filho Está largando mina Tem dois agora Ah, ele está subindo na casa amarela Subiu na casa amarela Está na casa amarela Está na casa amarela lá Subiu na escada agora Casa amarela lá ó Aqui ó Está revivendo Atira, atira Puta que pariu Puta que pariu Eu achei que era ele que tinha ido lá revivendo Ah, meu deus Será que dá para reviver o Fena? Se ele está na amarela ainda Não vai dar Se tiver lá em cima vai te pegar sop Não adianta Está marcado Se tiver não ele está Não há Não há Se tiver não Ah, você está vendo? Se tiver não Não dá . 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 Tem drone? Não, não esquenta não, vai que você gosta de jogar É, não tem É, não precisa Não, tem que dar uma direção primeiro Vamos montar todo mundo já pra cima deles Estão deixando muito eles à vontade Pra eles pensar o que vai fazer Eu vou pegar a casa da caveira Rápido Precure a área e prepare for satellite output Drone is airborne Surprete . 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 tem que matar naушa Tem alguém aqui nessa casa? Não consegui ver O leão ta perto desse entanto Ali perto dos carros ali Ali O drone Cadê os outros pau no cu? Tem outro aqui no carro O outro parece no pé da torre? Parece? Segura o drone nesse dai Já não derrubou Ai caralho Vai tentar levantar o meio a mão Ali Perto da caixa de vida Ali ó Eu só to caindo mano Hoje não é meu dia não velho Na boa não Correu 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 Tá revivendo, tá revivendo Fernandes O outro O outro ta aqui correndo Pinga 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 Acho que foi pra trás Tá indo por trás Eu acho Drone Tá indo por trás Ó Boa 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 Tomar no cu É isso ai É isso ai Agora sim Quero que eles fiquem na casinha Só marcar velho E ai mano, beleza Rodrigo? Dá um apoio moral ai cara O Fernandinho ta com 1290 pontos Ah normal né Hacker Ha ha Time to neutralize these bastards The drone is up Caralho Caralho como que me marcou mano Porra Aí é foda velho Marca, marca, marca pra mim Tá tudo na casa amarela Todos? Não Tem na torre Tem na torre Tem na torre Que torre, que torre É, subiu na torre Subiu na torre, subiu um Confirmado Ó, vou dronar aqui em baixo Tchau Esse foi torre? Foi, foi torre Tem um aqui Só marcar Só marcar, só marcar meu brother Saiu Marca esses filha da puta Vão tomar no cor agora Eu to na amarela Frag out Casa amarela? Tem Casa amarela tem Tem um, um bingo teve ali Oh Este é o drone É o que eu quero Eu já atirei, só que sem... sem exportar é foda eu acertar, né, velho? Drone. Agora. Exportar eu levo ele, pô. Sem problema nenhum. Tá atrás. Boa. Eu não consigo ver o squad. O drone está sendo enganado. Tá onde, Fernandinho? Pinga, pinga. Aqui, ó. Pô, pingou lá na puta que pariu. Não, 80 metros, aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Na casa amarela. É que eu tô marcando esses dois corpos aqui. O que tá dando tênis é o que eu matei ali, peraí. Ele tá jogando banho ali. Camara tem. Ah, caralho. Que porra, mano. Que raiva, velho. Me respeita, seus filha da puta. Agora vai lá reviver, vai. Vai reviver. Vai, vai reviver. Não, clica o plane. Ah! Te levou muito tempo. Valeu, mano. Opa, último lugar do térmico, quem sabe? Não tô morto de sniper não, rapá. Último lugar do térmico, quem sabe? Não sei, não sei. Aí, fo... Tá aqui embaixo. Eu vou pegar o ponto, cara. Drone, vamos confirmar só. É, confirma aí. Tá mesmo. Marcou... Tá dentro da casa? Não. Drone's fucked up, Janice. Tá fora. Tá fora. Caralho, não, Lazaren. Boa! Boa! Boa, boa, pessoal. Valeu. Desculpa o estresse aí. Só que não mata ninguém, mano. Foda. Agora... Se fodeu, rapá. Peguei o maluco correndo sem eu ver ele. Eu tinha nem noção que ele ia subir ali. Se fodeu, desgraçada. Subi pra platina de novo. Eu, mais um, subo pra platina. Tomara que eles não saiam. Não saíram, não. Isso aí. Vambora! Podia vir, pedreira? Porra! Qual é uma ligação, mano? Não. É horrível essa daí. Eliminação. Tu quer o quê? Arredores? Não. Minas de lixo, então. Minas de lixo, então. Tá nublado. Você morrer lá em cima de novo. Ah, bugou meu jogo, mano. O que bugou seu jogo, Fernandinho? Tu tá aqui. Tá fazendo... Tá fazendo barulhinho que... Tá, como se fosse carregando a pontuação. Certo, mano? Mano. O Mané fazendo barulhinho. Tá falando. Ê, Rodrigo, o que você tá fazendo aqui, mano? Vai pra lá. Corre, mano. Tá tomando, porra. Ia dar banho. Vai tomar no cu, já. Fica a Curiá na sala aí, cara xereto. Que tá vendo todas as estratégias. Agora eu tenho uma machine gun. Pra não fazer igual. Caraca, vocês já tão longeão, hein? Caraca. Ai, ó. Brinde pra vocês aí, ó. Bora, Sop. Bora, Sop. Calma, eu tava no banheiro, porra. Parece que tem dois ali. Parece que tem dois. Sop. Eu não vi o seu lado aí, hein? Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa. Eles andam junto. Uhum. Eu sou um organizado, porra. Teu médico, logo atrás aí. Enemio drone, overhead. That's a kill. Hostiles are going loud. Outro. Ah, filho. Cheio da puta. Morre não, morre não, morre não. Porra. Você. Sop, cola lá, mano. Caralho! Tem um cara pra trás. Tem um maluco suprime lá pra trás, velho. Caralho, esses maluco são campers, velho. Pra mim tava todo mundo aí com vocês, velho. Não, cara. Tem que jogar o spot no meio lá e a gente atacar. Depois a gente roxa. Pega um bolinha e vamos roxar tudo pra cima dele. Não, pra mim tava todos com vocês, né? Que porra, eu joguei o spot lá naquela porra lá. Não pinou ele? Os cara jogam bem, cara, tão sozinho ali, mas... Ah, os cara é bem organizadinho. Pronto. Tô bem organizado, cara. Agora eu não posso... Agora eu não posso ser suprimido, velho. Agora eu senti firmeza, cara. Agora eu senti firmeza, cara. Agora eu senti firmeza, cara. Vamo lá, só pedi rambão agora por cima dele. Passaram, passaram pra direita, passaram pra direita aqui, ó. Tu tem que vir pra cá, Fernando, pra jogar as bolinhas com a gente. Ô, não, Fernandinho! Aí é B.O. Aí é B.O. Se quiser todo mundo junto dá... Tem um no meio, tem um no meio. Ah, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado. Aqui, ó. Dois. Tem dois, hein? Tem outro aí na frente, Martins? Da couve lá, super. Tem. Tem um... Eita... Mais um. Tchau. Boa. O último tá aqui ainda. Ta aqui, ta aqui, ta aqui. Não consigo ir ai hein. Bora, bora, bora. Oh my God, I'm bleeding. Hahahaha! Me respeita porra. Ele é o 1C. Caralho, mano! Ah, mentira, mano! Só falta um, só falta ele, só falta ele, velho! Faz pra cima, faz pra cima! Isso aí, pô! Minha munição acabou, mano! Porra! Isso aí, galera! Eu vou achar pra cima dele. O cara explodiu no... Não, eu... Ele tomou um susto, viado! Que ele atirou em mim, ele viu atirando ainda mirado, ele se tomou no cu, garoto! O batedor não é suprimido, nem fica cego, filho! Caralho, ele deu sorte que minha munição acabou, mano! Porra! Ah, eu tive que ir na pistolinha! O meu recarregou também! O meu recarregou também! Essa aí, firmosa! Isso aí! Come down and eliminate hostile forces in the area! Só que tem que ir junto, né? Não, eu não sei se é... Ah, então vamos junto, vamos junto! Tá tirando essa bunda seca! Tá tirando essa bunda seca! Eles vão vir no meio de novo! O drone está na frente! O drone está na frente! O meio não tem nada? Não! Tá tudo lá no fundo, mano! Pingo falso, pingo falso! Pingo lá! O meio para a esquerda! Outro é? Outro é Outro é Outro é Joga a bolinha Fernandinho O médico foi aí pra trás O médico estava no galpão Tem outro aqui atirando No galpão do meio Guarda um cover pra mim Se quiser mandar Eu vou subir drone Cuida aí Tá ali mesmo Do lado do Do bujão O médico não vê Sobe, sobe, vem comigo Vem comigo aqui Bora, bora machine Vou pegar esse filha da puta Médico Derruba, derruba, derruba Vem que eu ativo Eu volto, não tem problema Fernandinho, vem pra cá pro meio Ele tá aqui Não tem bolinha Tem um que tá aqui Beleza, beleza Só marcar que vai partir Eu e machine pra cima Já vou botar até a granada Qual que vai pegar primeiro? O médico ou esse aí? Passar pro lado do Fernandinho Esse daqui Marca o do Fernandinho primeiro Frag out, eat it, fuckers Taking fire, fucking hell Da puta Tá onde, Fernandinho? Tá lá, lá na parede, lá Caralho Tem mais, tem dois ali Caralho Ele só fica abaixado, mano O médico tá quase morrendo, mano Ele deve ter ido na caixa já Não, não Não dá cara não Vai daí, larga Isso, não deixa ele viver, não Vai vim aí, vai vim aí Você morreu aberto? Eu? É Morreu Morreu Morreu, morreu, morreu É melhor reviver o Fernandinho Vai ter o cara bem aqui atrás, eu acho Tem flash? Joga um flash nele Tá atrás dessa coluna aí, ó Tem um item aqui, atrás dessa parede, eu acho Última vez tava aqui, atrás dessa parede Eu tenho um flash só Levanta o drone, vê onde ele tá Depois tu revive Ué, dá um cover Vai Ele tá mirado aqui Não, na parede não tá Olha lá, 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 lá Dá pra reviver, dá pra reviver Ele tá ali Não, não, dá não Não, tô falando, dá pra te reviver com o drone Vai te reviver, vai reviver, olha lá, lá, lá Esse tango está abaixo Boa Marcos Poxenta, é, até Poxin Pox trouxiz Foda se eles pegarem a torre Outro andando, ou eu mesmo Eu vou começar a pegar a torre, mano Vou de fumaça E isso, mãos ágeis Vão se fuder Esse maluco aí, se executou, só fica pra trás Se vocês perceberem Ele não sai do respawn Ferninho, eu tento levantar o C Não, não, só se for no drone Ah, só se for no drone Os caras saíram Deve ter ido pro caixote Vê lá no batedor lá, mano Ó, um no sope O médico vazou daqui Tá lá, tá lá perto do batedor, falei Ele levantou o batedor Me levanta, me levanta E aí, ele levantou o batedor You plan on letting me bleed all day? There might be some intel around here. Accessing data, get my six. The enemy is pushing fire. It's going to be activated. He passed through us. I will have to kill everyone. My gun is bad for shit. I will smoke it. mãos ágeis. Quer que eu voa de fumaça? Não, não, pode ir, pode ir, então é melhor atirando, eu tô uma água hoje atirando, matei o batedor ali e nem sei como. Sobe dois drone ou vou pra cima também? Não, vai pra cima, vai pra cima, pode ir pra cima. É, acho que é melhor. Só que não rush em tanto não, cara. Espera um pouco que a torre demora 40 segundos pra ficar pronta. Eu vou marcando eles, entendeu? Cegano. Eu já vou ficar ali perto já. Agora eu tenho uma arma de máquina. Ho, ho, ho. Agora eu tenho uma arma de máquina. Ho, ho, ho. Deplante é raro. Obrigado. Boa. Essa torre demora pra caralho pra ficar pronta essa imundiça. Tá pegando meu shopping. Tá pegando meu shopping. Tá pegando meu shopping. Tá pegando meu shopping. E eu não sei yendo que isso. Tem quase que a gente tenha perdido meu shopping. acertei ele aqui ó, correndo aqui porra, olha lá o cara ali ah, velho essa porra não morre, cara ó, o cara não morre, meu o tanque é foda, cara, tem que acertar tiro pra caralho, filho mas, meu, não tinha dois indo lá pro lado do mapa, que que esses caras tão fazendo aqui, mano é, eu marquei eles lá, mas eles andam, né, Fernandinho posso pegar uns, né pega, machine pode pegar, mano ah, caralho boneco inchado da porra olha que merda que sorra que a gente tá levando os caras jogam os caras jogam, os caras se posicionam bem filho esse executor aí é o fogo de apoio deles legal mesmo, ele só fica lá atrás, mano tanto que é o sempre o último a morrer, esse filho da puta e 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 drone is airborne e 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 passou rs e e Martino, tem visão pra rasgar ele não? Não, acho que não sei se atravessa Se eu marcar pra ver se consegue acertar? Não, 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 a Snipe tá atravessando a porra toda agora, cara Tô com o drone, eu vou levantar Que aqui vai pra quem? Levanta, levanta, levanta O médico Médico Não, 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 médico não Médico eu já vou marcar já Vou pegar o Batur aqui no meio Ih, não marquei não Joguei lá pra trás Marcada O tanque tá junto com ele Ah, ele saiu, mano Não, ele tá ali ainda? Não, não, tô falando Ele entrou na minha mira e saiu rapidinho quando ele viu que eu tava mirando Ah, a marcação desses caras some mais rápido, mano É por causa do tanque, viado Informações falsas, esqueceu tu joga com essa porra? Tá aqui, ó É Eu vou marcar você vara, hein, machi Tem outro ali perto dele aqui, ó Cara, o executor acha que tá dando a volta aqui na gente, hein? Depois marca por aqui, hein? A gente tá lembrando todo mundo mesmo do executor, mano Se o executor der a volta, fodeu E bordoar um drone aqui do lado Tá Não, o executor, ele tá... O que é isso? Ah, é carregando, velho. Cara, dei dois tiros nesse executor, ele não pegou. Com o peço, não é dar a volta? Vou dar a volta nele, mas ficam aí, ficam aí. Porque se eu morrer, vocês já sabem. Os cara fechou muito aqui. O Fernandinho tá abrindo ali. A gente acompanha o Fernandinho. Eu sou vidalou, ajudou a volta. Vou ficar aqui no meio. Subi lá na torre. Peguei todo mundo, hein? Peguei todo mundo, hein? Puta que parede, deixa eu ver. Pelo aqui, ó. Calma, 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 calma. Já vi, já vi, já vi. O médico tomou na boa. Pingo de novo aí, velho. Boa. Boa, Fernandinho. Cadê ele? Tá lá atrás. Acertei. Cê? 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 Frag out! I'm chucking flashbang. Boa, galera! Boa! Eu sou foda, hein? Jogão, jogão, mano. 8-4, meu irmão! Fala que eu não mato ninguém agora, Fernandinho, seu viado. É, parabéns pelo walk-in. A gente tá pergadada, cara. A gente tá pergadada, cara. A gente tá pergadada, cara. A gente tá pergadada, velho. GG, galera. Good game, good game. Platina, porra. Galera, eu vou me adiantar aqui. O outro do time dele até sair. Eu até vou esperar. Se não encontrar, eu vou meter o pé. É... Ficar, mano? Oê? Ficar... Ficar só, então. Essa de férias, o que você tá fazendo? Oê? Bebendo. o dia inteiro acho que a patroa falou bora não? não, não, não macho alfa uma palavra é a tua porra, sim senhora tá toa ainda amanhã a gente vai vai pegar um barrezinho e vamos levar os pc todos lá pra empresa de um camarada nosso vamos virar a noite jogando o zozô pegou e o seu gente lá também pegou? aham ah, eu vou te falar jogando bem o arredores é propício pro rush que eles fazem aí eles não rusham tanto, eles avançam um pouco e o executor fica lá na puta que pariu lá e o tanque vem pra cima e o tanque vem pra cima quando eu flanquei ali, o lado dele ficaram maluco eles tavam tudo no meio não, foi da hora você vê que os caras fecharam ali fecharam o meio de um jeito que quem que era? o médico? nem sei nem sei jogava bem também não avançava tanto eles se azararam no final ali porque daí a gente pegou eles de longe eu peguei o médico e dei dois tiros na corrida no tanque dei um ralfei e no segundo eu acertei e o executor lá no final também tem um já sangrou eu não puse os nomes não pra não já adicionar o pessoal aí vamos até canseiro agora praticamente só os dois ali jogou pra caralho ah, o cara tem 600 horas de jogo, mano quem? esses malucos aí que estavam jogando com a gente? por isso que os caras jogam bem, porra 600 horas os caras não são bobos não, porra ah, os caras jogaram bem vou jogar lá no grupo da Rancad lá no nosso ficamos quantas horas nessa porra aí, viado? mas eu não tenho ruim, mano mas uma hora e meia é foi pegada é foi pegada uma hora e quinze que comecei a transmitir, foi uma hora e quinze? caralho o outro só tem 300 horas de jogo é mediano, cara o que joga com o médico mediano 300 horas de jogo, a gente tem mil e poucas horas a gente não não tu que não faz nada o dia inteiro vamo, bora, bora pra eu procurar aí, tá no lobby o que tá acontecendo? bora é, põe pra procurar, hein vou jogar mais um pouquinho também ah, mano, eu não sou platina, cara não saia do ouro, né bora 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 vai voltar pra brosa cadê o pessoal, cadê o vou chamar ele aqui olha só, vai ficar sem classificação ali vai aparecer é 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 ó caiu Perdeu em que não aparelho Então, vamos lá. 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 Caralho. 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 Cadê o... Caralho. 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 No. Tomas. Caralho. Ah tá, 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 tá Ah, esse mano perde o jogo, hein? Oh, o Rakael também! O que tem esse? Você vai ver! Você já já vai ver, meu brother! Cara, eu não consegui desbloquear esse pokeball... ... 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 Eu joguei uma personalidade contra esse Rakael aí, o KM. Ah, ele já entrou, ele já entrou na pistola. Ele já entrou na pistola, cara. Não dá, não. Porque ele já sabia que você estava ali, pô. Ó, para você ver, eu nem estou vendo eles aqui, mano. Acabei de sair do ar. Olha o Rakael já onde está, cara. Ele estava lá atrás, agora atirando no meu drone, mano. Que perseguidor é esse que corre pra caralho? Vou comprar esse hacker também, velho. Olha isso, velho. Vou comprar esse hacker, viado, sério. Vou sair distribuindo pra todo mundo. Todo mundo vai voltar a jogar igual, tomar no cu. Tá vendo, ó? Tá vendo como é que ele se manifesta? É speedhack, cara. Nem dá chate pra esses caras aí, né? Os hostels estão falando. Levantando ali no meu corpo. Acabar com essa porra logo, mano. Tem passo muito perto, meu. Tem passo muito perto, meu. Viu como ele veio no tempo certo, mano? Tem passo muito perto, meu. Em mano tá chegando. Tchau, tchau. Tchau. E aí, eu estou colocando um mime. E aí, eu estou colocando um mime. E aí, eu também fui abaixar, apertei a tecla do Windows. Galera, eu vou lá, amanhã a gente continua. É, eu vou aproveitar o embalo e vou junto. Beleza, super. Valeu, valeu. Valeu então, pessoal. Valeu. Vou tentar achar o pessoal aqui para jogar. Valeu, Lar. Valeu. Abraço. Valeu. Valeu.